E aí gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para resgatar finalmente a skin da Piper, mais cosméticos, mais outras recompensas E dessa vez, olha só gente, quanta coisa! Temos aqui um pin de carnaval maravilhoso, de mascarazinha Não, sério, que incrível! Outro pin é relacionado a Piper, da própria Piper, esse pin carnavalesco Agora temos o spray de carnaval, cara, que coisa mais linda! Nossa, que coisa... Sério, vamos agora Ícone do jogador, olha só o sapato sambista, todo estilo samba, sério, muito bom, já vou colocar no cartão de batalha dela E a skin maravilhosa, aqui é Brasil, gente! Ai, eu vou jogar muito com essa skin no vídeo de hoje, sério, eu estou muito ansiosa para essa skin Bom pessoal, já estou aqui com a Piper, já tenho aqui, tenho que comprar algumas engrenagens, tenho outras, pode ir de estrela também para comprar e comprar Ahn... Qual é o melhor, se é só... Poder de estrela, só tem esse, né? Também eu não vou comprar outro agora Mas vamos aqui, gente, que coisa mais linda seu skin, pessoal! Sério, olha só o samba! Muito boa, eu amei, olha só os detalhes, as penas, o dourado combinando com o azul e o verde, o cabelo roxo, ficou sensacional, pessoal! E não podemos esquecer aqui do cartão de batalha, né? Que eu vou colocar o samba, deixa eu ver, tem o que é que eu vou colocar, né? O próprio ícone do jogador e... vamos ver... Ah, já sei, já sei qual vai ser Esse aqui... E o pin... O pin de carnaval, óbvio! É sério, porque toda vez que eu usar agora a Piper, eu vou usar com essa skin, então fica meio que um padrão E a respeito de sua reação nova, eu vou colocar aqui na categoria 3, na nova skin Então ainda falta comprar o spray, mas ok, eu não vou comprar agora Cara, Piper, rainha da bateria, que incrível! Sério, eu amei essa skin Zona Estratégica, que tem missão, ela também, eu também tenho missão pra completar com ela, mas maravilhosa skin Já se inscreve no canal, pessoal, se inscreve, deixa o seu like também, até o sininho para ter todos os meus vídeos na sua caixinha de inscrição E se você está vendo esse vídeo na sexta-feira, pessoal Sexta-feira também é o dia que saiu o resultado do meu concurso lá no Instagram, meu concurso de skins carnavalescas E tá lá, beleza? E já digo mais, infelizmente esse ano, todas as skins que foram lançadas vão ficar guardadas Pra fazer uma espécie de máquina do tempo pro próximo ano, pessoal Porque como já passou o carnaval, já passou a época E eu não quero postar um vídeo meio que atrasado Então eu vou fazer uma espécie de máquina do tempo, de cápsula do tempo, na verdade E guardar todas as skins que vocês construíram Que vocês fizeram, né, para esse concurso que eu lancei E no próximo ano, quando for a mesma época, eu vou reagir a elas aqui no canal Pra dar uma retrospectiva, uma nostalgia Então fique ligado, pessoal Cara, mas eu falando tudo isso enquanto eu jogo aqui E às vezes eu falo Gente, olha só o ataque dela O principal, pelo que eu percebi enquanto eu falava Mas o ataque dela, gente Tamborzinhos tocando enquanto eu suro Não, eu quero ver de novo Vou tentar de novo Mas eu preciso pegar aqui meu super Mas não deu porque a minha equipe já conquistou a zona E eu fui a crack Nossa Sério, o efeito dela, gente No lobby, na vitória, é muito bom Muito incrível mesmo Caraca, já? Nossa Ah, não vai dar para eu ir de novo Eu creio que é tarde demais Mas tudo bem Inclusive, pessoal Estou quase acabando Quase acabando o Brawl Pass Quando chegar até o final, eu vou coletar todas Todas as recompensas Acho que esse vídeo vai sair na próxima semana E lembrando que a gente já tem data para o Brawl Talk Gente, para o novo Brawl Talk Que dá temporada 24 Já tem data Então, fiquem ligados Porque é bem provável que eu faça uma live Reagindo ao vivo com vocês Hum, agora temos um Doug Uma Pearl Periscópica Não, errei Periscópica não É, pelo bicho do brinquedo Ai, tá difícil Oh Agora que eu acertei Tá difícil Oh É difícil Ai Gente, eu tenho que falar uma coisa para vocês Eu não jogo o Judo Piper É a preferida do nosso querido Dani Mas não é minha preferida, não Eu não jogo muito com ela Porque eu sou péssima Em ataques assim Mas vamos ver, né Tudo pela skin Eu não jogava com Olha, olha Peraí Calma Às vezes eu esqueço Que o local de onde eu saio Que fica com 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 ele Que fica com o Super Por essa skin Eu faço um esforço Para poder jogar com a personagem Sério A mesma coisa eu fiz com Olha aí Olha aí Eu quero ver agora É agora É agora É agora Tamborzinhos tocando Que coisa mais linda Pessoal Sério Esse aí foi bom E olha que eu pensei em dar o meu ataque Sério Mas quando eu me lembro Que De onde a Piper sai Que fica o O efeito As bombinhas Então eu disse Não, peraí Peraí Ai, ai Muito bom E a gente aqui Estamos aqui Tentando Completar as missões Eu gosto muito Quando tem muita missão Que dá para fazer Todas ao mesmo tempo Tá Já que tem missão Por aqui Pessoal Na zona estratégica Então eu vou continuar Aqui nesse mapa Mas olha só A gente está quase no final E a gente vai conseguir Um visual novo Do kit Cara Esse visual aqui É bolado demais Infelizmente Eu não ativei o Brawl Pass Plus Porque Pô, vai ter uns benefícios Os recolores E eu não estou muito afim Não Então por enquanto Eu vou ficar com o Brawl Pass Normal O padrão Olha só Chucky E Larry Larry e Laurie Ai, o Mirtilo Vou botar o Mirtilo aqui Porque sempre me dá sorte Ô Mirtilo Você não me deu sorte Caraca Não, mas vai dar certo Então Será que vai dar certo Vamos, vamos Será que vai dar certo 37% contra 7% Caraca Meu ataque Deu uma viradinha Ai não Eu vou morrer Droga Mas pelo menos Eu levei a Mendes Esse era meu objetivo Se a gente conseguir Recuperar essa altura Do campeonato Vai ser Maravilhoso Sério Opa Quase Quase Isso Nossa A gente tem que recuperar Vai ser a coisa mais Ao lado de todos Já possível Enquanto eu fui só fora Isso Vai, 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 vai 85% contra a coisa Não, não é possível Será que é possível? Calma Calma Ai não 88, 70 Ai, tá quase Gente, tá quase Olha ali Olha ali 80 81, 90 Meu Deus do céu Não é possível Será que vai? Peraí Não Não Não, peraí Vou pra lá Vou pra lá Graciosamente Vai, 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 vai Ah Quase 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vai Uhul 1% Gente Olha só Que virada Meu Deus do céu Que virada Bonita Nossa Sério Depois dessa Eu tenho que falar? Deixa o seu like Por essa daí Gente Se inscreve no canal Se essa daí Não conseguiu te convencer Eu não sei mais O que dá pra te convencer Sério Se inscreve Deixa o seu like Por essa partida Maravilhosa Ainda tem 20 Vença 5 batalhas 5 batalhas Com a Piper Já completei aqui As missõezinhas Vou subir bastante Agora de De XP Lá no Brawl Pass É E a série de vitórias Também vai aumentando Ao longo do período Isso é ótimo Porque quanto mais séries de vitórias Mais troféus eu consigo ganhar Hum Olha só Quanto é que eu vou Quanto é que eu vou 1020 de XP Pessoal Subir bonito Agora faltam 4 patamares 4 gente 4 patamares Se brincar Eu acho que agora Já vou poder gravar Inclusive Esses patamares Subindo Sério Sem palavras Sem palavras Hum Agora temos aqui Olha só Dênite Dênite Valkyria Não é? E a Colette Simbora pessoal Simbora Pegar essas geminhas Opa Opa Inclusive pessoal Essa semana Teve o desafio Metade da Laranja Uma segunda edição Do desafio Eu fiz o desafio Gravei E vai sair amanhã No sábado Inclusive pra vocês Espero muito que vocês assistam Tá muito bom o desafio Eu já tinha feito Esse desafio antes E eu fiz de novo E é muito legal Porque Uma coisa que eu gostei muito Que eles melhoraram Foram as recompensas Agora nós podemos usar É coletar Star drops Mas a recompensas De desafios Estão muito melhores Piper Porta bandeiras Uhul Opa Fiz besteira Com a base deles Gente Fazer de novo Ai droga Errei Droga Mas pelo menos Foi né Opa Quase Opa Não peraí É ao contrário Pra aqui Pra cá Uhul Amei Sério É muito boa Essa jogada Calma 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 Não 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 Droga Errei Errei Ai meu Deus do céu Será que vai Não acho que vai Não é possível A gente não ia perder assim Não 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 É aonde É ali Isso Cara Esse ataque Que eu fiz Foi 100% inútil Sério Olha aqui O 100% Desse o lado aqui Vai morrer agora E eu morri também Olha aqui Oi Tudo bom Agora vai Fui Cara Essa jogada Foi muito boa Vou colocar nos shorts Então pessoal Essa jogada Eu vou botar nos shorts Com certeza Inclusive Pessoal Bem provável Que esses shorts Já tenham saído Porque eu sou muito Cuidada Mas Se sair Eu vou deixar o link Aqui na descrição Para você ver lá Os shorts Que eu postei Com várias coisas Beleza Mas Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Toda semana Tem um vídeo novo Aqui no canal Beleza E deixa o seu like E o sininho E não esquece Dos outros vídeos De ver os outros vídeos E vai lá no Instagram Também Ver quem ganhou O desafio de Skins carnavalescas Beijo pessoal Tchau Tchau Fui Tchau